Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Vilani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo, direto do Lusail Stadium. É Brasil contra a China. É de arrepiar, Vilani. Final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta. É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira. E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. E o Brasil tá pronto pro jogo. Ederson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem pro jogo, com Paquetá pelo meio. E Richarlison fecha a escalação do ataque. Do outro lado, time também Gerson. Escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. O time tá armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação. Pra fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Vilani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. Avança com a bola dominada. Casemiro. Chega bem pra rouba. Boa bola do Neymar. Goool brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA. Pra abrir o placar do jogo. Olha que bela assistência, Vilani. Se espera mais um pouco e ia deixar o jogador impedido. E olha que a marcação tava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Porta a zaga. O ataque era bom. Alexandro. Neymar gosta. E tem a bola. Chega bem. Pra roubar a bola. Sem falta. Lucas Paquetá. Danilo com a bola. Bem o goleiro. Se é chique e faz a defesa. Levanta pra área. Salve em cima da linha, Caio. Ele fez bem a cobertura, Vilani. Fez a leitura correta da jogada. Gol! Pra colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. Cabeça que pensa. Sai o gol. Pelo alto, Caio Ribeiro. Pegou muito bem na bola. Sem chances pro goleiro. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. Chega bem. Acaba com o ataque. Recebe, Richard Lisson. Vinícius Júnior. A chance. Perdeu. A chance era boa. Mas a finalização... Ô, Caio. Bateu mal demais. Mas praticamente recuou a bola. Mas praticamente recuou a bola. Neymar. Atenção, Brasil parte pro ataque. Quero ver. Bateu colocado. O lado isolou. A ideia era boa. A execução... Não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Boa bola pra correr. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro Hatchwick. Será? Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E depois veio um canudo. A média distância. Que saiu uma bomba. Não tinha como defender. E o jogo recomeça. Com o Brasil deitando e rolando. A defesa recupera a posse de bola. Bola enfiada. Quero ver. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Bote preciso, sem pênalti. Neymar. Faltou atenção. Perderam a bola. Avenida aberta pra ele, pelo lado. Liso. Liso, passou rápido. Mas quem tem amigo tem tudo. Cobertura perfeita. Falta. Bola parada pro Brasil. Rafinha com ela. Cruzamento. Buscando Neymar. Testa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Vini Júnior não viaja. Perdeu. Esse é o vôlei. Perdeu. Bate na trave e vai embora. Quero te ouvir, Caio. Tava perto. Guga não precisava encher o pé. Recebe, Richardson. Vamos pro jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Parou. Parou, parou. O jogo parado. É falta. Não rolou a vantagem. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado tá dado. Puxão de orelha. Desarme na bola. Acaba cedendo o arremesso. Vem pressão do ataque na saída. Lucas Paquetá. Toca no Richardson. Paquetá. Vinícius Júnior dá pra bater. Pra fora. Cavadinha. Lambendo o travessão. Precisava controlar. Calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá pra criticar. Porque saiu por muito pouco. Vilani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Caio Ribeiro. Gosta do que viu. Tô contigo, amigo. Concordo. Atenção. Mais um ataque. Bom corte. Leu bem o lance. Opa, dividida. Não foi legal a arbitragem. Pega a falta. Thiago Silva. Alexandro. Neymar gosta. E tem a bola. Toca mal. Devolve a bola de graça. Deu bate. Ela sai. Arreveço. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Falta. Mas segue o lance. Tem vantagem. Alexandro. Marquinhos. Lucas Paquetá. Se antecipa, Thiago Silva, para acordar. Vai bem. Bola enfiada. Olha a chance. O corte. Falta. Pita o árbitro da Lida até para bater direto. Bloqueia a finalização. Vai descendo com a bola. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Retoma a marcação. Retoma a marcação. Bem na bola. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Neymar. Bola com o Alexandro. Aí o Lucas Paquetá. Danilo. Casemiro. final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. É o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Corta Thiago Silva o monstro. Evita o cruzamento. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Neymar. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. A bola troca de lado. Casemiro. Vini Júnior. Tá com ela. Thiago Silva recebe. Danilo. Lucas Paquetá. Tão pedindo. Tá pra bater. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Rafinha como é ela. Casemiro. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Vai puxando um ataque. Vai puxando um ataque. Com ela. Casemiro. O árbitro confirma. Impedimento. Perderam a bola. Vulei. Enfie a bola. Atenção. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Esse é Vini Júnior. Chega bem na área e corta. Desce. Olha. Tem opção. Recuo. Pegando fogo. Que fogueira. Marcação alta. Buscando o erro do adversário. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Danilo. Passe cortado. O Brasil erra. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. Cartão amarelo. A paciência do árbitro vai para o espaço e agora sobe o amarelo. E não tem nada do que reclamar. Ele já tinha recebido uma advertência verbal e não mudou o comportamento em campo. Toque para o Vinícius Júnior. Bola enfiada no veneno. A defesa chega para cortar. Avança. Conduz. Uma boa. Deu opção. No biolo. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Neymar com ela. Danilo. Com a bola, Rodrigo. Rodrigo tem a bola. Bloqueia a finalização. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Para o gol direto. Perdeu. O jogo virou trocação lá e quase sai o gol no contra-ataque, Caio. A marcação abriu demais, Vilani. Mas o ataque falhou. Não podia ter desperdiçado um gol desses. Esse é Vini Júnior. Pressionou bem e cortou. Alexandro. Esse é Richardson. Tira. Sem falta. Vulei. Vulei. Neymar. Vem com a bola no pé. Defendeu. E a bola está viva. Mata. O ataque afasta o perigo. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Quero ver. Perdeu. Perdeu. Perdeu a posse. Para cima dele. Neymar passa como quer. Sobra campo. Dá para avançar. Vem com a bola. Chegou uma boa. Desarmando. A bola sai pela lateral. Faltam só mais 5 minutinhos por aqui. Placar elástico. Tranquilo. Está de boa. Joga simples e tira dali. Vem com a bola. Se quiser, passa. Vamos para o arreveço. Vai descendo para o ataque. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Foi limpo na bola. Por cima. Pode levar perigo. Inacreditável era com jeito. Usou da força. Bateu para fora. A bola sai pela linha de fundo. Alexandro. Danilo. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Bola com o Alexandro. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Acabou. A vitragem encerra a grande decisão. E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial. O melhor time da Copa. Alegria, comemoração. Tudo merecido. Cougar e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem que comemorar mesmo. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo. Da comissão técnica. Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado. Para vibrar um dia para a eternidade.